Olá, meu nome é Bria Santos, sou personal organizer e hoje eu estou aqui para te ensinar algumas obras relacionadas à cozinha, como pano de prato, toalha de mesa de diferentes formas e caminho de mesa. Então, bora lá dar aquela organizada! Bom, vamos começar pelo pano de prato. Então, você vai virar ele para o dente e aí você vem, dobra ele ao meio, a parte de baixo você vai trazer para o meio e a de cima você vem com ele para o meio novamente. Quando ele tem crochê assim, eu gosto de colocar ele para cima, então vou dobrar ele para o meio novamente e a parte de baixo eu enfio nesse fãozinho que vai sobrar aqui. Aqui eu vou encaixamar porque aí ele não vai ficar embolado por causa do crochê e ainda você consegue visualizar qual é o pano de prato através da barrinha. E aí você consegue colocar ele assim, de pézinho, nas gavetas, na gaveta, uma atrás do outro ou um efeito cascata um em cima do outro, ok? Agora a gente vai dobrar o caminho de mesa. Toda dobra tem que ter como base um retângulo, então a gente vai trazer as pontas para o meio. as duas pontas, mais uma vez e aí a gente dobra mais uma vez ao meio e a gente consegue deixar ele em quadradinho. Agora a gente vai dobrar a toalha de mesa retângulo. Você vai pegar a ponta, a junta com a outra ponta, então ela vai ficar dobrada ao meio. Aí você vai com ela no ponto superfície. Você vai pegar essa ponta, você vai colocar o meio, a de cima também vem com o meio. Nessa lateral, você a junta com a outra. Aqui você vai fazer três retângulo. Então você vai dobrar uma vez ao meio e ao meio novamente. E aí você pode dobrar mais uma vez e deixar essa parte gordinha para frente. Você coloca uma toalha de mesa em cima da outra e você consegue identificar qual é a toalha de mesa que você quer. Agora a gente vai dobrar a toalha de mesa redonda, que é a mais chatinha de dobrar. Muita gente tem dificuldade, mas é do mesmo jeito que a retângulo. Você vai com ela na superfície, você traz ela para o meio. Você vem com a outra ponta, joga com a arminha de novo. Você vai dobrar essa ponta, a junta com a outra ponta. Aí você vem para o meio e para o meio novamente. E aqui é a mesma coisa. Você vai imaginar que tem três retângulo ou quadrado. Então você vai jogar o meio e para o meio novamente. E aí você identifica por essa parte e coloca uma em cima da outra. Bom, e essas foram as dobras relacionadas à cozinha. Se tem alguma dobra que você tem dificuldade, deixe aqui nos comentários. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí